Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma atualização do compilado de texturas do Dio versão 4.1. Essa versão está recheada de novidades, com mudanças estéticas, com novos marcadores e também com novos demonstrativos técnicos. E, cara, vocês não perdem para esperar, porque talvez esta tenha sido uma das melhores atualizações do compilado de textura do Dio para Minecraft Bedrock de todos os tempos. E antes da gente começar a falar sobre todas as novidades, alguns avisos rápidos. Primeiro, esta textura aqui funciona para o Minecraft Bedrock 1.20+. Então funciona para Android, iOS, Playstation, Xbox e para Windows 10. Este vídeo está sendo gravado no Windows 10. Ontem eu joguei em Android e iOS e está funcionando perfeitamente. Para quem joga em console e não sabe como baixar, para você fazer isso, você tem que colocar o compilado em um Realms de um computador ou de um celular. Colocar que é obrigatório baixar a textura quando entrar no mundo. E aí, ao você entrar no mundo, você vai baixar essa textura aqui e vai ficar salva. E você vai conseguir utilizar em todos os outros seus mundos no console. Nessa atualização, todos os blocos aleatórios foram retirados. Eu sei que essa é uma notícia que não é muito legal, porque vocês gostam do bloco de grama, do bloco de prateleira e também do tijolo. Mas a gente teve que retirar e vai voltar aí nas próximas versões de um jeito muito mais legal e muito mais bonito também. Uma outra coisa que a gente retirou por causa do bug com as skins foi o chunk de slime. E talvez agora pode ser que as skins não tenham mais nenhum bug. Então, comenta aqui embaixo se você baixou e se você não tem mais aquele bug das skins, porque é muito importante para a gente. Gostaria de agradecer especialmente o Kered Campus e a Celisa pelas alterações adicionadas. Algumas das coisas incríveis que a gente vai ver aqui hoje foram feitas por eles. Então, um abraço especial para vocês. Meus amores! Ai, aqui já tem uma novidade. Spoiler! Pera aí, daqui a pouco eu volto para falar disso. É, aqui vocês já estão vendo outro spoiler, mas como vocês podem ver, a textura está funcionando certinho aqui. E uma dica que eu dou para vocês é, quando vocês utilizarem o meu compilado, vocês vão vir aqui em recursos globais e vão colocar o compilado em primeiro aqui, tá? Aí sim vai funcionar adequadamente. Não coloca só no mundo, senão não vai funcionar de uma forma muito boa. E para quem joga em celular, também fiz uma mudança aqui no site que vai ajudar bastante vocês. Inclusive, ó, não se esqueça de pagar um biscoitinho. Um real, dois real, três real. Já ajuda a nossa aí, porque dá muito trabalho fazer esses compilados. Tem que testar. São horas e horas. Mas essa versão foram mais de seis horas testando. Isso porque o Kenneth e a Celisa já tinham mexido provavelmente mais umas duas, três horas. Então, assim, oito horas para poder fazer algo de qualidade para vocês. Todos os criadores também estão aqui linkados e todos os créditos são para eles. E quero lembrar que o nosso objetivo não é gerar lucro através da textura, né? Aqui o biscoito é para poder incentivar com que a gente continue fazendo vídeos de Minecraft. Então, você tem duas formas de baixar. Você tem o MCPack e você tem o Zip. Se você baixar o MCPack, depois que você baixar, clique duas vezes e peça para abrir com o Minecraft, porque ele vai instalar. Se não funcionar, você pode baixar o Zip aí e descompactar os arquivos lá na pasta de textura do seu jogo. E agora, chega de mais delongas e bora ver as mudanças estéticas que a versão 4.1 trouxe no compilado de texturas do Dio para Minecraft Bedrock. A primeira grande novidade é o modo escuro. Muitos de vocês pediram no último vídeo o modo escuro. Então, eu adicionei aqui, ó. E aí, toda a sua interface agora, ela vai ficar mais escura. Então, eu acho bem mais confortável para jogar. E aí, esse modo escuro aqui, ele é bem bonito, tá? Ele não tem aquelas falhas que vários têm. Então, ele é bem bonito, bem legal, bem prático também. E vai deixar toda a sua experiência de jogo aqui muito mais bonita, muito mais dark, tá? Vocês vão perceber também que vários itens aqui, ó, eles estão mais saturados. Por quê? Porque essa textura é mais saturada. Essa versão 4.1, ela vem muito mais saturada do que a 4.0. Por quê? Porque, basicamente, assim, o mundo fica muito mais vivo, muito mais bonito também. As diferenças entre os biomas ficam muito mais aparentes. Aqui, a gente tá no meio de uma selva, né? Mas olha só essa cor dessa selva. A gente mudou também a cor da folha de bétula, que muitos de vocês reclamaram. Mudamos também a cor da folha de pinheiro, que vários de vocês falaram também, e eu concordo. Mas o nosso objetivo é deixar o jogo muito mais vivo, muito mais divertido, com mais contraste e também mais bonito. Olha só a diferença entre esses dois biomas aqui. Como não fica claro, olha, que você tá saindo de um bioma e tá indo pra outro bioma. Isso é ao longo de vários biomas aqui no Minecraft. Você tem que ir jogando pra poder ir vendo. Ficou bem bonito. Não esqueça de deixar aqui nos comentários a sua opinião. E como vocês já viram, agora a gente tem a vida do personagem em cima da sua cabeça aqui. Isso é muito bom pra multiplayer, tá? E funciona pra multiplayer. O objetivo é que quando você estiver jogando aí no seu Realms, com os seus amigos, você consiga ver quanto eles têm de vida. Seja pra brincar de PvP, ou seja pra poder ajudá-los. Isso é algo muito legal e vai aparecer sempre aqui em cima da sua cabeça. É algo bem legal, cara. Eu, particularmente, gostei bastante disso aqui. Parece que eu tô mandando tanto de coraçãozinho pra vocês. Bom, e pra vocês verem que funciona, eu tô aqui no alto. Olha lá, ó. Muito legal, olha lá. Vai mostrar o meu coraçãozinho recuperando à medida que o totem faz efeito. A próxima novidade é a luneta, que foi completamente refeita. Tanto a textura quanto o efeito. E tá muito legal. Basicamente, a luneta, ela fica girando ali na sua mão, ó. Aqui vocês conseguem ver melhor o efeito, olha lá. Ela fica girando na sua mão e é muito legal, ó. Quando você está olhando pra frente o efeito que fica. Então ali ela fica girando como se você estivesse dando zoom. Então fica o efeito bem legal. E aqui ela funciona normalmente, tá? Funciona de uma forma muito boa aí. A gente deu mais uma suavizada nesse efeito aqui. Então ficou bem legal também. Uma outra mudança é aqui na hotbar, né? Agora, o slot que você tá selecionado, ele tem uma marcação diferente. Olha lá. A gente tá no 4, agora no 5, agora no 6, agora no 7. Uma outra mudança é com os estandartes, cara. Todos os estandartes aí foram refeitos, tá? Agora eles estão muito maiores, muito mais bonitos também. E eu sei, galera, do bug que tem com o escudo, tá? Eu estou ligado nesse bug aqui. Quando a gente tá correndo, olha lá, o escudo fica na sua cabeça, tá? Eu vou corrigir isso nas próximas atualizações. Mas isso não é, assim, algo que realmente vai mudar a nossa experiência de jogo. Por isso que eu não tô tão preocupado. E, inclusive, os estandartes também mudaram aqui, ó. Quando você aplica ele no escudo. Ele ocupa uma área muito maior do escudo do que se você estivesse utilizando a textura normal do Minecraft. E temos uma grande novidade com os aldeões, cara. Como vocês já podem ter percebido aqui, agora a gente tem novas texturas de mapas. Esse aqui é o mapa do explorador do oceano. Esse aqui é o mapa do explorador da mata. A gente também tem outros mapas que vocês vão ver aí durante o jogo. Ah, e uma coisa muito legal relacionada aos mapas. Vocês podem encontrar aqui, ó. Ah, olha só o mapa do tesouro como ele é bem bonitinho, cara. É bem legal. Então agora vai ficar muito mais fácil de você saber aí qual mapa que você tá no seu inventário. Qual mapa que você vai utilizar pra poder atingir o seu objetivo. E vai diferenciar todos aqueles que estão na sua mão. Legal, né? E estamos aqui numa cópia do meu mundo survival pra te mostrar também as alterações que a gente fez com o vidro. Tá? Então o vidro mudou. A gente mudou algumas coisas aí. Suavizamos algumas. Deixamos outras mais legais, como o painel de vidro também. A gente entende que é importante ter a borda ali pra você conseguir enxergar. O bloco de vidro não tem a borda, então fica muito legal. Aqui, ó. Aqui é um bloco de vidro escuro que também não tem a borda. Mudamos o bloco de jukebox pra poder ficar claro aí pra você quanto que é a lateral e quando que não é. E agora o arco, ele tem indicador, ó. Isso é muito legal e a gente também tem na besta, tá? O indicador ali de progresso de carregamento. Nós também temos um novo céu aqui pro fim, que ficou bem mais bonito do que aquele outro cheio de ruído que a gente utilizava antes. E também adicionamos indicadores na bigorna. O verde é porque ela tá 100%, o amarelo é porque ela tá começando a quebrar, e o laranjinha, que também é um vermelhinho ali, é porque ela já tá próxima de quebrar. Alteramos também o fungo do Nether. Agora, de acordo com o estágio dele, ele vai ter uma cor diferente, tá? Então aqui que ele acabou de ser plantado, ele vai ter essa cor. Depois que ele cresce, ele vai ter essa cor aqui. E por último, ele vai ter a cor mais viva do fungo do Nether. E eu corrigi um problema também, da neve em pó, tá muito igual a neve normal. Então vai ficar mais fácil de você identificar quando é a neve normal, que tá na esquerda, pra neve em pó, que tá na direita. Com o novo sistema de arqueologia, me deu muita vontade de sair por aí, explorando o mundo, pra poder encontrar areia e cascalho suspeito. Só que eu achei a skin deles muito parecida. A textura deles é muito parecida. Então muitas vezes você não vê algum que você esquece de ir lá e de usar o arbusto, que nem faz sentido esse nome nele. E agora eu quis deixar um pouco mais diferente. Então areia e cascalho suspeitos, eles são bem diferentes pra poder facilitar a visualização quando você estiver explorando. E essas foram as grandes mudanças estéticas da versão 4.1. Bora pros demonstrativos técnicos que mudaram completamente. Já teve dificuldade em encontrar um tesouro enterrado? Pois é, porque essa atualização vai te ajudar bastante. O suporte de armaduras basicamente vai ser o seu melhor amigo de todos os tempos, né? Então você pode simplesmente colocar ele no chão e colocar o mapa vazio? Não, o mapa vazio não vai funcionar. Você tem que ativar o seu mapa, agora sim. E aí você vai colocar o mapa no suporte de armaduras. E não tá funcionando? Porque agora você vai ter que mudar a pose dele, tá? Basicamente ele tá na pose 1, ok? Quando você coloca ele no chão, ele tá com os braços abertos, ele tá na pose 0. E quando ele tá com os braços juntos, ele tá na pose 1, beleza? Então é só você colocar ele na pose 1 e também com o mapa preenchido que ele vai te mostrar aqui o lugar onde tá o nosso tesouro. Ó, tá certinho, cara. Ele acertou aqui em cheio, hein? Uma outra novidade é que se você colocar o suporte de armaduras e a bússola no chão, lógico que tem que mudar a postura sempre pra 1, vai mostrar aqui, ó, uma bússola. Então, norte, oeste, leste e sul, tá? Isso aqui veio do pacote do Fox No Tail, essa alteração aqui tem várias coisas do Fox No Tail que foram editadas, outras coisas que foram retiradas e implementadas que eu fiz também. E essa aqui é bem legal porque, além de funcionar com a bússola, se você tiver com a redstone na mão ou vários outros itens que você pode... se você tiver com a redstone na mão ou vários itens que você pode utilizar pra construir uma farm, de falar mais disso daqui a pouco, vai te mostrar a bússola, então vai ficar muito mais fácil na hora de você construir essas farms. Não vai precisar mais de levar a magnetita com você, só levar o suporte de armaduras e sucesso. A próxima novidade é o agro do ovo de tartaruga. Não, Gil, sério, pra que você adicionou isso no Minecraft? Você tem que ver um vídeo que eu vou lançar na farm de ouro, que você vai entender que essa mecânica é muito boa pra poder fazer farms, mas enfim. Agora, quando você coloca o suporte de armaduras ali na posição 1 e coloca o ovo de tartaruga, bom, vai te postar aí a área até onde os mobs conseguem identificar o ovo e vão pra poder tentar pisar em cima do ovo e quebrá-lo. Nós também temos duas mudanças. A primeira é com a pélula do End, que você vai colocar na posição 1 e a pélula do End não vai acontecer nada, porque agora você precisa colocar também a abóbora entalhada na cabeça do suporte de armaduras pra poder funcionar. Basicamente, esse círculo aqui é até onde o Ender consegue teletransportar e essa parte rosa é até onde o Ender consegue detectar o Ender Might. Então, você precisa de colocar o suporte na pose 1 com a pélula na mão com a abóbora entalhada na cabeça. E se você trocar a pélula por um ferro, por uma barra de ferro, você vai conseguir ver esse desenho aqui. E ele serve pra você fazer farms de ouro. Basicamente, esse suporte de armaduras, ele tem que ficar na cama principal, em cima da cama principal da sua vila. O que tá em rosa é onde que vai spawnar o Iron Golem, então ele não vai conseguir spawnar aqui, ele só vai conseguir spawnar dentro dessa área aqui. E aqui fora é aonde que ainda é considerado vila. Então, toda essa área aqui é considerada vila. Nós também adicionamos a besta. É, agora você vai conseguir ver as áreas aqui onde os pillagers detectam um aldeão e vão até ele. Então, você pode aí fazer uma decoração, deixar os aldeões fora aí e tal. E se algum pillager vier aqui, ó, tiver nessa área, vai detectar esse aldeão e vai querer matá-lo. Então, toma cuidado com os seus aldeões aí, rapaz. Principalmente porque saiu um vídeo recentemente onde eu mostro que os aldeões vão ser mudados. E se você ainda não tá ciente sobre isso, dá uma olhada nesse vídeo que tá aparecendo aqui em cima. Depois é lógico de acabar esse, né? Muitos de vocês criticaram a área para plantação. E aí, o que a gente fez? Evoluiu. Obrigado, querido. Basicamente é o seguinte, quando você coloca um suporte de armadura na água, ele já vai mostrar aqui a área, né? Onde esse bloco aqui, ele consegue molhar a terra. E aqui fora você tem que colocar o suporte na pose 1 e o balde de águas que ele também vai mostrar. E vamos falar de uma das grandes mudanças. Lembra que na última versão a gente tinha aquelas duas bolas que ficavam rodando e mostravam o spawn? Pois é, isso mudou completamente porque como ela ficava rodando, dificultava ali com que as pessoas construíssem, eliminassem spawn no redor. Então a gente facilitou pra vocês. Então se você colocar o osso, a carne podre, a vara incandescente, a pólvora, o creme de magma, o olho de aranha e também a linha na mão de um árvore. Então a gente já vai mostrar aqui, ó, essas duas esferas. Isso veio do Fox Noltenham. Então aquela esfera verde ali é aonde você tá seguro, por isso que tá verde. E essa outra esfera gigante aqui é aonde que pode spawnar mobs. Então ela vai ficar sempre aí, sempre à mostra, sempre girando também pra poder facilitar a vida de vocês. Ah, e sobre a esfera, galera, ela funciona em qualquer pose, tá? Então, de nada. Uma novidade nessa atualização é que se o suporte estiver na pose 1 com uma teia na mão, vai te mostrar como bloquear o spawn de aranhas. Então é só você colocar botão, alçapão ou alguma coisa nesses blocos que estão em vermelho que não vai spawnar aranhas. A receita aqui da cana de açúcar mudou, tá? Agora precisa tá com a cana na mão e com a pose número 1. A mesma coisa pra tocha, tem que tá na pose número 1 e também com a redstone, ó lá. Que mostra aqui se tivesse dentro de uma casa da bruxa, onde seria o spawn da bruxa. E também mostraria a bússola, como eu falei pra vocês. Nós também tivemos mudança aqui nos templos do oceano. Então, basicamente, é só você colocar o suporte de armaduras, ó, estará água. Então vai funcionar assim. Vou colocar um prismarinho na mão dele e que vai funcionar, que, ó, vai mostrar todos os pontos pra gente, tá? Só que o fragmento de prismarinho também funciona e o balde de leite também funciona, desde que você esteja aqui na postura de número 1. Sabe quando você tem que ficar contando o bloco? Nossa, isso é muito chato, não é? Então, agora se você colocar a luneta na mão e colocar ele na posição 4, que é essa posição aqui, ó, e andar, ele vai te falar a distância que você está do nosso armor stand. Olha lá, 57 blocos, 60, ó, até quando eles somem? Olha lá, 70 blocos eles somem, cara. Então você consegue ver aí a distância de onde você está até o seu armor stand. Legal, né? E pra mostrar o spawn dos pillagers, precisa estar também agora na pose 1 com o standart na mão. E, além disso, vai mostrar a bússola aqui pra vocês também, o que é muito prático, né? Ali, ó, os mobs sempre spawnam no noroeste, cara. Isso é bem legal e é bem prático aí também, ao invés de você ter que utilizar um outro bloco e o suporte de armaduras. Fala sério, se você colocar o suporte de armaduras e o relógio, dependendo da pose, você vai ter várias coisas, ó. A pose número 1, você vai ter a quantidade de dias que passaram aí no seu mundo. A pose número 2, você vai ter o tempo, né? Que tá, então, mil tickets. Tá, aqui o tempo está travado, então não vai ir pra noite. Mas se eu mudar aqui, time set night, vai pra 13 mil tickets. E se você mudar a pose, você vai conseguir ver também o FPS, que é o último dos indicadores que você consegue acesso com o relógio. E agora, pra você ver os chunks, você vai precisar de um suporte de armaduras com uma luneta, tá? Então, aqui ele tá na pose 0, não vai estar mostrando nada. Na pose 1, ele vai estar te mostrando apenas esse chunk onde você está. Na pose 2, ele vai estar te mostrando um grid de 3x3 chunks, sendo onde ele está o chunk central. E na pose 3, ele vai estar te mostrando 5x5 chunks, sendo o chunk central aonde o nosso suporte de armaduras está. E essas foram todas as mudanças dos demonstrativos técnicos. Mas eu separei uma surpresinha pro final, que são os indicadores dessa versão. Agora vai ficar muito mais fácil de você localizar os ovos, porque cada ovo tem uma textura completamente diferente que vai te falar aí qual que é o animal, qual que é o mob que você vai spawnar. Então, dessa forma aqui ficou muito legal. Não funciona em 100% ainda, a gente vai fazer as outras aqui. Mas as que funcionam, cara, é muito bonito, é muito legal. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Além disso, a gente também alterou aqui as flechas. Sim, as flechas agora, ao invés de simplesmente ter cores diferentes, elas vão ter ali o símbolo do efeito que ela dá. Então fica muito mais fácil pra você saber que flecha que é aquela, qual que é o efeito que ela dá. E também, para as poções, a mesma coisa. Então tem aqui a resistência ao fogo, tem o símbolo de resistência ao fogo. Então fica bem mais fácil pra vocês localizarem as poções aí nos seus baús. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui da atualização 4.1 do compilado de texturas do Dior. Não se esqueça de baixar no primeiro link que tá aí na descrição. Lá no nosso site também tem a calculadora de portais do Nether, que é sempre uma ferramenta muito útil. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo aqui com os seus amigos pra gente levar esse compilado, pra deixar os jogos dos nossos amigos muito mais bonito e muito mais especial. E se inscreva aqui no canal se você gosta de Minecraft. Minecraft tem vídeo de segunda a sábado saindo pra vocês. Curiosidades, novidades, farms, tudo de Minecraft Bedrock. Um grande abraço e tchau!